oi meu povo tudo bem com vocês por aqui tudo bem graças a deus gente aqui na roça o clima tá fresco apesar de ter um solzinho aparecendo choveu essa semana olha só como está minha grama verdinha vocês que viram ela e bem seca minha caça chuva de ouro tá aí ó linda cheia de flores e hoje gente nós temos abóbora para colher então eu tô indo ali colher algumas abóboras mas antes eu quero levar essa semente aqui para o laureano olha só gente semente comprada lá no mercadão você quer amendoim feijão preto feijão catador as crianças estão lá com ele e eles vão ajudar a plantar eles meninos que gosta de plantar viu gente olha só como é que tá nossas terras aqui tem manívoa plantada aí eles estão ali na frente o laureano tá fazendo as covinhas ali os meninos tá ali tá doido para plantar tô levando a semente para vocês plantar vai plantar aí olha gente como é que já tá as mandioca você tá querendo tirar cenoura é para plantar agora a mamãe trouxe a semente para você plantar aqui ó é segura aí minduim feijão nós vamos dividir no potinho mamãe vai tirar também pega o potinho toma esse aqui é o seu tá ele é do Gugu mostra para o povo que você vai plantar feijão amendoim também é mãe Oi feijão que você vai plantar olha gente que nós temos aqui para quem sempre me pergunta se a gente não planta uva temos alguns pés de uva aqui ó e aí pessoal beleza então vamos aproveitar que deu uma chuvinha que está plantando feijão catador alguns lugares conheçam feijão calpi vamos aproveitar aqui o espaço entre nossas uvas nossas uvas achamos que iam morrer foram plantadas no frio mas agora estão brotando estamos guiando elas também vamos plantar amendoim né Gugu vamos plantar um feijão preto também vamos lá Gugu plantar Giovanna é só 3 ou 4 Gugu pode ir nessa carreira aí ó pode pôr 3 Gugu sabe pode pôr aí vai tampa com a terrinha assim ó Gugu gosta de plantar feijão né gente vou deixar esses meninos aqui ajudando papai enquanto a gente vai lá pegar as abóboras gente olha o abobral aqui pouquíssimos pede abóbora e tem abóbora igual pedra aqui gente olha essa aqui aqui tá madura aqui tem mais um tanto aqui tem mais olha ali como é que tá gente que tem mais abóbora mas pequenininha aqui que gente deu uma enxurrada que encheu de terra até umas abóboras soterrou olha tem bastante abóbora aqui gente como que pezinho de abóbora assim ó dá tanta abóbora olha só essa abóbora aqui gente abóbora goianinha ela se assemelha um pouco com a abóbora jacarezinho só que eu acho a textura dela gente pouquinho mais firme ótima para fazer doce olha só e deu muita viu muita muita vamos catar aqui umas agora vou tirar ela com talo assim ó para durar mais é só vou ter meio suja de terra aqui deu uma enxurrada aqui tem um tanto olha tirar um um tanto aqui ó olha tudo que tem e ela é dura gente a casca bem dura e 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 Olha, gente, o tanto de abóbora que eu já colhi. Tem bastante abóbora ainda pra colher. Abóbora verdinha ainda. Não sei nem se vai caber nesse carrinho de mão. Ali tem outro pé de abóbora. Olha esse aqui como é que tá, gente. Esse aqui não deu tanta abóbora, não. Vamos tirar algumas aqui, ó. Pra fazer verdinha. Olha só como que alguns pé de abóbora só faz uma fartura danada. Esse aqui, gente, é só pra comer mesmo. Deixa eu ver se eu acho mais alguma abóbora aqui, ó. Aqui tem outro, ó. Aí, ó. Vou colher só esses daqui e bora lá pra casa. Vamos levar esse carrinho de mão pra lá. Olha o tantão de abóbora, gente. Vou escolher só algumas aqui que é pra gente fazer hoje, ó. Pegar algumas aqui só. Separei um carro de abóbora aqui, gente. Vou picar tudo de uma vez. Aí já adianta aqui tudo. E vamos fazer um carro de coisa de abóbora aqui, gente. Eu amo abóbora. Vocês gostam de abóbora, gente? Principalmente essa aqui, pessoal. Ela tem aqui a casca um pouquinho dura, mas ela é muito gostosa. É uma abóbora, assim, bem firme. Ela parece um pouco abóbora jacarezinho, mas é uma abóbora, eu acho, mais gostosa, gente. E ela é ótima pra doce. E eu vou fazer doce hoje. Olha só, gente, que perfeita. Muito perfeita. Ela parece um pouco aquela abóbora pescoço. Vou aproveitar a semente também. Essa semente aqui, pessoal, o que que acontece? Eu posso colocá-la pra secar e pra plantar também. E pode ser armazenado até aí por um ano. Bem armazenado, bem fechado, né? Um pote bem fechado. E aí eu pego, guardo de um ano pro outro, né? Pra plantar no ano que vem, por exemplo. E germina perfeito, pessoal. Olha só, é uma abóbora muito boa. Depois que você parte aqui, ó, é muito facinho de cortar. Então, eu vou descascar aqui, gente, separar essa semente. Depois eu mostro pra vocês tudo, né? Eu vou adiantar aqui descascar bastante abóbora. Agora eu vou separar aqui, gente, um quilo de abóbora. Que é pra ele fazer aquele docinho que fica seco por fora e mole por dentro. Vou fazer com a medida de um quilo de abóbora. Aqui deu 500 gramas. Agora eu vou pegar mais 500 gramas aqui. Vou cozinhar essa abóbora ali agora. Isso. Aqui eu tenho um quilo de abóbora aqui. Vou picar em pedacinhos aqui um quilo de abóbora. E vou cozinhar ali bem pouquinho a água, gente. Tem que ser bem pouquinho mesmo, que vai ser meio que no vapor. Pego aqui uma xícara de água. Quanto menos, melhor. Se precisar mais, a gente vai pingando água. Mas esse aqui é cozido mais no vapor. Não pode ficar nenhuma água aqui, não. Coloco a tampa e agora vai pro fogo. Quem for usar fogão a gás, coloca no fogo baixo, gente. Agora eu pico mais um pouco de abóbora pra fazer doce cristalizado. Pode ser uns pedaços assim, bem grandão. Eu faço com cal virgem. Já fiz também, gente, usando bicarbonato. Mas o resultado não é tão bom igual o cal virgem. Aí eu vou picar alguns pedaços assim, amachado. E vou fazer os meus doces bem grandão. Acho que eu vou fazer só esse aqui só. É o suficiente. Aí, gente, eu uso esse cal virgem aqui, ó. Comprei na internet. Isso dura pra caramba. Vou colocar uma colher bem cheia. E vou deixar aqui de molho por mais ou menos duas horas. Vou colocar água aqui, vou mexer. E vai ficar de molho. Isso aqui que vai fazer ele criar uma casquinha. Aí depois a gente lava. Vou deixar de molho assim. E em vez de quando eu venho aqui e dou uma misturadinha. Agora o restante dessa abóbora eu também vou cozinhar com um pouquinho de água no vapor. Tô fazendo separado porque a outra, eu pesei, né, um quilo. Essa aqui não tem peso, não. Essa aqui vai ser normal mesmo. Vou cozinhar só pra aproveitar o restante aqui mesmo. Agora, gente, ó. Só mexer assim, ó. Como é que tá bem molinha. Deixa eu dar uma olhada nessa outra aqui, ó. Tá praticamente pronto. Depois de cozida a abóbora, gente, vou pegar essa aqui de um quilo, né? Despejar no tacho. Tô despejando no tacho, gente, porque esse doce ele espirra bastante, gente. Então, tem que ser uma panela maior. Aí eu vou amassar tudo. Bem amassado. Depois de amassar bem, vai 600 gramas de açúcar demerara. Pode ser qualquer açúcar. E suco de um limão. Vou misturar tudo pra gente levar pro fogo. Agora, gente, vou mexer esse doce lá uma vez ou outra. Não vou mexer o tempo todo, não. Não tem necessidade. Por isso que eu coloquei num tacho grosso e também é alto. Porque além de espirrar, pra não correr o risco de queimar. Então, lá uma vez ou outra que eu vou vir aqui, vou dar uma mexida. Vou mexer mais depois, na hora que começar a apurar pra ver o ponto. Então, gente, eu vou mostrar o ponto aqui pra vocês, como que fica. Agora, gente, tá mole ainda. Então, quando eu pego o doce assim, ó, e jogo, ele mistura. Tá vendo? Se tiver mole ainda, eu jogo e ele mistura. Mas quando o doce estiver no ponto, não vai misturar mais. A gente vai jogar um pedaço assim, ó, a pelota, e não vai misturar mais. Tá vendo? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Enquanto isso, gente, a abóbora aqui já tá morna. Vou tirar aqui uma xícara e meia de abóbora, pra poder fazer uma torta. Vou usar aqui essa xícara aqui de 240 ml. Uma xícara e meia de abóbora. Uma xícara e meia de leite. Meia xícara de azeite. Gosto de substituir o óleo por azeite nas minhas tortas. Ovo. Vão ser três ovos. Tempero. Pode ser a gosto aqui, viu, gente? Vou dar uma misturada. Aí agora eu vou adicionar meia xícara de amido de milho. E uma xícara e meia de farinha de trigo. Pode substituir também por farinha de aveia, gente. Vamos bater novamente. Agora eu vou colocar o fermento em pó. Vai uma colher de fermento pra bolo, gente. Vou dar só uma pulsada. Agora, gente, agora eu vou colocar aqui na forma nossa torta. Vou colocar somente uma parte e depois a gente vai colocar o recheio. Sugestão de recheio, gente. Pode ser carne moída que vai bem. Ou então a carne de sol, né? A carne seca. Muito bem que combina com a abóbora. Vai pro forno, gente. Quanto o doce lá cozinha vai secando lá. Eu vou lavar aqui essa abóbora, gente. Lavo bem lavadinho pra tirar todo esse calo. Aí depois eu vou colocar naquela panela ali, gente. E vou deixar ferver. Na hora que começar a ferver, eu troco a água. Vai ser só ferventar mesmo. Deixa eu colocar aqui. Vou ferventar por duas vezes. Antes de colocar açúcar. Eu vou colocar açúcar. Nesse doce não precisa de muito açúcar. Porque o que faz cristalizar é o cal virgem. Agora o doce já ficou pronto, gente. Você pode observar que ele já até murchou. A abóbora dá uma murchadinha. Fica duro por fora e macio por dentro. Agora eu vou desligar o fogo. Deixar esfriar. Depois eu posso colocar no pote. Ou então passar no açúcar. O doce de abóbora, gente, também ficou pronto. Olha como que tá feito. Agora eu vou arredar o tacho pra cá, pessoal. Porque eu vou começar a formar aqui os docinhos. Vou colocar aqui nessa forma. Pegando assim uns punhadinhos. Modelo assim mais ou menos as colheradas, gente. E depois que eu modelar aqui, eu vou deixar secar. O doce, gente, demora um pouco pra secar. Principalmente quando coloca pouco açúcar. Quanto mais açúcar, mais rápido esse doce vai secar. A gente coloca no sol pra secar. Dependendo, gente, demora até uma semana pra secar, viu? Aí, ó. Prontinho. Também eu poderia ter espalhado na forma e depois cortar com a forminha. Mas eu preferia assim que ele já fica sequinho aí todos os lados. Só colocar um pão de prato em cima e colocar no sol. Se quiser, não precisa de colocar no sol, não. O sol só vai ajudar a secar mais rápido. Aí, gente, eu já tinha feito outro, ó. Esse aqui tem alguns dias que eu fiz. Olha como que secou. Cortei quadradinho. E eu fiz um outro, gente, que é esse daqui, ó. Tem alguns dias. Tá começando a secar. Olha como é que tá mudando de cor. Começa a ficar um pouquinho esbranquiçado. Essa abóbora aqui não era tão, né, laranjada. Daí, se dedicar, vai ficar até meio vermelho, né? Se vocês quiserem ver o resultado, vocês vão ver lá no Instagram. Por enquanto, nós vamos comer esses aqui que estão secos. Esse daqui, ó. Vai demorar um pouquinho ainda pra poder secar. Tá começando a secar por cima. Gente, olha o tanto de semente que saiu das minhas abóboras. Bastante semente. Eu ia usar pra plantar, mas eu resolvi fazer um aperitivo com essa semente. Já que eu tenho abóbora ainda, né, pra tirar semente. Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocá-la aqui nessa frigideira. Se quiser deixar secar antes de fazer isso, pode deixar um pouco secar no sol. Mas eu vou fazer assim mesmo, ó. Coloca aqui, sem nada, na frigideira. Coloca a semente que nós vamos torrar elas aqui. Gosto de torrar assim na frigideira, ela fica mais torrada por igual. Já vou preparar aqui, gente, um tempero. Aqui eu tenho água, pode ser limão, né, mas vou pôr água mesmo. Vai ser um pouquinho de açafrão, bem pouquinho pra colorir. Aqui eu tenho um pouco de sal rosa, vai ser um pouquinho. Quem quiser colocar pimenta, é a gosto aqui do freguês, né? Então, vou deixar preparadinho aqui, ó. E depois que a gente começar a torrar, eu já vou jogar aqui na frigideira. Vamos lá. Depois de torrar um pouco, eu vou jogar meu tempero, gente. A água vai evaporar e vai ficar só o meu tempero. Aí eu tenho que deixar secar, viu? Porque vai molhar, eu tenho que deixar torrar mais um pouquinho. Só experimentar pra ver se tá torradinho. Então, eu vou jogar meu tempero, gente. Então, eu vou jogar meu tempero, gente. Primeiro, gente, quero mandar um abraço pra vocês que acompanham a gente. Recebi aqui uma mensagem, gente, de duas meninas lindas. O Laureano conheceu elas. Foi a Lívia e pra Ana e Cecília. Eu quero mandar um abração pra elas, pra família dela todinha. E pro Ailson e pra Maristela, lá do canal Papo na Estrada. Pro Glauco e a Odileia de Taubaté. Também um abração pra Silvana de Teixeira de Freitas. E pra Miria de Piúma, Espírito Santo. Abração pra vocês. E também queremos mandar um abraço aqui, gente, pro pessoal que manda cartinha pra gente. Direto eu recebo cartinha. E essa pessoa aqui que me mandou uma carta, eu já li, é a Shizui Vada. Eu não sei se eu tô pronunciando isso correto, porque ela é oriental, gente. Ela é lá de São Paulo e eu quero mandar um abração pra ela. Muito obrigada pelo carinho. E agora nós vamos abrir aqui dois recebidos, né, Gugu? É. Esse aqui, gente, esse presente aqui, quem mandou foi a Nair, lá de Taboando da Serra. Um abraço, Nair. Manda um abraço pra Nair, Gugu. Vamos abrir aqui, deixa eu ver o que que é. É, aí, 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 né? É, Nair. É a Nair que mandou pra gente. Aqui tem poeira, né? É, no correio, né, Gugu? É, e o Gugu gosta muito do correio, né, Gugu? Peraí, vamos tentar abrir aqui. Eu acho que eu sei mais ou menos o que que é, porque ela, parece que tinha, tinha mandando a mensagem pra mim. Nem sempre eu vejo a mensagem, gente, que vocês me mandam. Eu vou saber na hora que tá lá no correio. Ela mandou aqui, ó, nossa, mandou um cartãozinho. Ebolei aqui pra poder abrir. Vamos ver aqui. É uma carta, tem uma carta aqui dentro. Depois eu vou ler essa carta aqui, ó. É a Nair que tá mandando, né, Gugu? É. Depois eu vou ler aqui com muito carinho, né, Gugu? A gente vai ler a cartinha que ela mandou aqui. Deixa a cartinha aqui. Ela mandou pano de prato, olha que lindo. Né? Mamãe usar na cozinha? É, aí, né? E parece, eu acho que é ela que fez. Depois eu vou olhar na cartinha ali, ela deve tá falando aqui, ó. Tem uma pintura. Aí, ó. Olha que lindo. Pintura. Pintura. E aqui, ó. Ela fez um crochê. Muito lindo aqui, né, Gigi? Tá querendo olhar? Isso. Aqui, isso. Aí, ó. Cada um tem uma pintura e tem aqui, tem uma barrinha de crochê. É? A gente tá curiosa aqui pra ver, ó. Ah, esse aqui é vermelho aqui, Giovana, ó. Olha que lindo, ó. Aqui, Gugu, é um carro. A pintura é um carro, Gugu. Né? Obrigada, Nair. Um abração pra você aí, pra toda a sua família. Agora, gente, essa caixa aqui, quem mandou foi o José Maria e a Maria José. Ó, vê aí. É lá de Lauro de Freitas, Bahia. Ó. Vamos abrir aqui. Vê aí, ó. É, o José Maria que mandou. A Maria José. Ih, que legal. Gugu tá alegre, é? Vamos abrir aqui. Solta mais curiosidade que tem na caixa do que tu. Olha. Tem presentinho assim, ó. Aqui tá escrito Cleide. Aqui tá escrito Laureano. Aqui tá escrito Amigão Gugu. E aqui, isso aqui deve ser da Gegê, ó. Deixa eu ajudar a Gegê aqui, porque ela não... Olha, que lindo. Ela vai tirar agora aqui, ó. Vamos colocar. Olha aí, que lindo, Gegê. Lindo. Gugu ganhou a camisa. Fala obrigada aí com a Gegê. A camisa do peixe, Gugu. A da Maria deu? Aí, Gugu. Fala obrigado com ele. Esse é de mamãe. Você quer abrir o de mamãe? Vai lá. Abra o de mamãe, então. Laureano e Cleide, Gugu e Gegê. Segue alguns mimos pra vocês usarem e lembrarem de nós dois. Depois eu vou ler sua cartinha, viu? José Maria, Maria José. Um abração aqui. Eu quero mandar um abraço pro José Maria, pra Maria José, pra Monique, pra Michelle, pra Marina e pra Isabel. Um abração pra vocês. Obrigadão pelo carinho. Agora deixa eu ver o que tem o meu aqui. Porque a Giovana tá querendo abrir, né, Gugu? Ô, ô, mamãe. Morena no Brasil. Ai, é uma... Ó. Cristo, razão do meu viver. Uma blusa também. Tá vendo, Gugu? Você ganhou uma camisa, eu ganhei uma blusa. Olha que lindo. Papai é um boné. Brigadão, viu? Todo mundo combinando aqui. Dois ganhando a gota cabeça e dois a roupa. Agora vamos comer aqui, ó, nossa torta de abóbora. Vou colocar o seu. Vem aí. Cidioso. Primeiro da Gê. Vê? A Gê? Vê? 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 Tipo que a mamãe fez, né? Deixa eu te ajudar. Pronto, chega! Vê? Vê? Out! Oh, Mãe! Vamos lá. Então, gente, vamos ficando por aqui Saboriando, né? Nossos doces de abóbora Tudo aqui de abóbora, né, Gugu? Tava gostoso? Fala pro povo que tava gostoso Ó, gente, tem dia que o Gugu Não quer falar, tá tímido Tem dia que ele tá Tem dia que ele quer falar e tudo Fala oi pro povo aí Manda um beijo pro povo Então, vamos dar tchau, povo, aqui Né, Gigi? Gigi tá comendo aqui Tá comendo a semente de abóbora Olha só como é que gosta Gostosa? É? Então, vamos dar tchau, povo? Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau